Fala galerinha do canal JJ Fred, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo, aquele abraço aí de A a Z, de 0 a 100 pra não esquecer de ninguém positivo, começando mais um vídeo aqui do canal qual é a média do caminhão a selo 10,16 Mercedes-Benz qual que é a média? Fala pra mim qual que é a média do seu caminhãozinho aí, do seu caminhão MD Acelo 10,16 é isso que eu vou falar pra vocês aqui agora, já comentei aí um pouco sobre esse assunto em outros vídeos mas eu vou falar mais um pouquinho aqui, estou indo aqui em sentido Uberaba agora meio dia e 30 minutos, saí de casa era umas 10 e meia da manhã estamos indo aqui em sentido Uberaba, fazer o carregamento positivo então se você não é inscrito no canal e quer ficar por dentro desse conteúdo sobre o caminhãozinho 3,4, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário beleza? vou mostrar um pouquinho pra vocês aí da rodovia que eu estou rodando aqui já já eu falo pra vocês a média que esse caminhão está dando aqui nessa viagem, nesse momento é isso aí é o palco do momento rodovia tranquila aqui sentido BR-262, sentido Araxá depois a gente vai pegar a 262 sentido Uberaba vamos ali na ABCZ, parque de exposições ali de Uberaba esse final de semana aí teve a Expozebu e eu estou indo lá buscar um tronco, uma balança pra nós entregar ela lá em Unai positivo galerinha, é desse modelo olha só pra vocês verem a média que está dando aí o nosso caminhãozinho meta estipulada de 7 e nesse momento a nossa média está 8,5 de média tá bom ou tá ruim? fala pra mim ah JJ, mas o caminhão está vazio tá vazio o caminhãozinho está vazio nós estamos andando aqui na média dos 80 por hora e eu vou falar pra vocês é a média top vamos ver quanto que a gente vai chegar ali em Uberaba quanto de média vazio beleza? chegando lá eu vou mostrar pra vocês a média que deu vazio e depois nós podemos continuar com a média é de volta né a média entre carregado e vazio esse caminhão galerinha eu já andei com ele carregado aí com 5, 6 mil quilos ele deu uma média aí de 6,5 6,4 é um caminhão que eu particularmente acho muito econômico muito econômico mesmo isso com o ar condicionado ligado direto né? aqui não tem desse trem desligar o ar condicionado não só se estiver frio mesmo não estiver aguentando mas como nós ainda estamos na época do calor aí né? então sempre com o ar condicionado ligado então é um caminhãozinho galera que dá essa média aí ó vazio dá 8, 8,5 né? aqui agora eu subi uns morros baixou pra 8,5 mas tava ali nas baixadas ali nas retas antes de eu começar a filmar tava 8,5 né? então assim caminhão que dá uma média muito boa muito boa mesmo e vamos que vamos seguindo viagem eu quero que vocês deixem aí no comentário qual que é a média do seu caminhãozinho a cela e vocês acham que tá bom ou tá ruim beleza? fala pra mim aí positivo? acelerando aqui na BR-262 viu galerinha chegando aqui no posto cachucha e depois do pedágio parar ali ver se eu almoço agora duas horas da tarde se eu como alguma coisa ali a gente acabou de chegar lá no Beraba posto cachucha BR-262 tem esse hein gostinho bacana gostinho bom uuuuuh estacionei aqui ó a média 8.21 vou descer aqui vou mostrar pra vocês o silver deu um talento nela antes de sair de casa aí ele olha também no vazio né igual falei pra vocês vou almoçar aqui pra não acabar de chegar o beraba city aí ó ao palco do momento 3 horas da tarde chegar ali no parque na abcz já fui lá galerinha tem vídeo aí fui lá algumas vezes já hein desde a época do bob do bob esponja tem vídeo do bob esponja ali na abcz tem vídeo do sonic e agora o primeiro vídeo do silver ali na abcz chegando isso aí galerinha chegamos aqui na abcz os meninos chegou ainda não stand deles está ali de trás ali tamis me enrolando e tamis tamo aí ó tem que é top demais ó tá tudo pessoal tá desmanchando né aí dá um 360 ali a arena faz a exposição dos bichão isso aí ainda tem muito boi aí viu tem um boi grande ali ó onde tá com a mulher lá ó chifrudo e aproveitar e mostrar pra vocês galerinha aqui ó isso aqui é um brete montado tá vendo um manual quando a gente leva né vocês vê só o pacotinho aqui ó aqui e aqui né então essas outras peças tudo vai ali dentro igual vocês viu os vídeos aí que eu tirei manual né agora esse aqui é ele montado ó é um modelo dele tá vendo esse aqui é um outro modelo mais simples que eles lançaram agora mais em conta né produtor menor e esse aqui é o hidráulico bitelão e ele tava todo montado as mangueiras tava conectado tem a bomba de óleo né que tava exposto aqui funcional direitinho que é o apartador aí o que eu vou levar é esse aqui ó vamos levar ele pega ele inteiro aqui colocar lá em cima mais o apartador e mais essa peça aqui e vamos levar ela veio lá pra perto de Brasília viu raposão aí perto eu acho vamos que vamos só esperando o Mook chegar aqui agora o Juninho já tá ali desmanchando mas coloca ele em cima e essa carreta aqui ó esse vovão aqui top dois eixos no talento vai levar um que tá vindo com o Mook que tava ali na fazenda mais esses dois aqui vai levar pra Maringá pra Backhouse aí galerinha ó já fez a carga ali primeiro da carreta tá em três embora lá pra Maringá aí nós vai carregar o nosso chama carretona top aí ó três bitela vou pôr o meu lá pra nós carregar agora isso aí galerinha oito e meia da noite carguinha tá pronta agora acelerar pra casa hein cê tá doido bora que bora é lá pra uma hora da manhã nós chegar em casa hein bora aí acabou o stand ó carregou os outros na carreta agora é acelerar cê aí moçada finalizando aqui nosso trabalho ó a gente pingou ali tudo das mangueiras vazou ali fazendo o descarregamento ali que nós partimos pro próximo quando a gente chegou era um e meia da manhã agora fazendo o descarregamento aqui pra nós partir pra próxima aí descendo o Brutão aqui agora coelho ali no mês que não vai lá ver pra Brasília mas é na outra semana ainda não vai dar pra levar direto não a exposição é na outra semana ainda agora só ficou mais um aí pra nós tirar então é isso aí viu galerinha missão dada missão cumprida né mais uma realizada com sucesso agora eu tô só aguardando aqui uma posição pra nós levar uma semente de feijão em Paracatu se der certo nós vamos fazer o vídeo aí positivo só falando pra vocês cheguei lá em Uberaba com a média de 8.20 e cheguei aqui com 7 beleza carregado então a média total 7 8.20 né na ida e pra vir carregado fechou em 7 a média total 550 km positiva espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo aí um forte abraço tudo de bom tchau obrigado e até o próximo tchau